Na semana passada, o Panda trabalhou com o brinquedo Kong e também fez os passeios com a coleira Easy Walker. Panda, vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Com o feriado dessa semana, ele teve apenas uma aula, onde o adestrador Carlos Constante ensinou o Panda a brincar com o Target de mão. Target significa alvo, e foi exatamente isso que o Carlos ensinou o Panda a fazer. No caso, o alvo dessa vez era a mão do adestrador que o Panda precisava cheirar. São os alunos que geram confiança, apesar de que vocês estão tendo confiança dentro da gente, dizendo isso. Além do Target de mão, o Panda também trabalhou o faro no pátio da casa. Pedaços de petiscos foram largados na grama para que ele fosse buscar a sua comida, incentivando, então, o cão a usar o sentido mais aguçado que ele tem, que é o faro. Na semana que vem, o Panda parte para outra etapa do adestramento, que é a aproximação com pessoas estranhas. Amigos e colegas vão interagir com o Panda para que ele comece a perder o medo de pessoas estranhas. Transcrição e Legendas Pedro Negri